Bom, então agora eu vou explicar uma maneira para poder chegar numa condição onde você consegue identificar o tipo de amortecimento só pela análise das raízes, então só pela análise do discriminante. Então nós já vimos no primeiro caso, que é o caso do sistema sem amortecimento, que ele vai dar, vai resultar em raízes complexas, né? E essas raízes, no caso, eu tenho aqui um sistema sem amortecimento, um sistema só massa-mola, então no caso de um sistema sem amortecimento, né? Só massa-mola, que é um MHS. A gente identificou aí no vídeo, que nós já fizemos, que as duas raízes estão localizadas aonde? Estão localizadas sobre o eixo imaginário. Então eu tenho aqui duas raízes que estão localizadas sobre o eixo imaginário. Então se você encontrar um sistema massa-mola, você sabe que a resposta vai estar em cima desse eixo imaginário, ele é um sistema o quê? Ele é um sistema oscilatório puro, tá? Então as raízes são imaginárias puras. Agora, quando você tem um sistema criticamente amortecido, que é aquele caso onde o discriminante é zero, o fator de amortecimento dele é um, tá? No sistema criticamente amortecido, você vai encontrar no sistema real imaginário, que as raízes, ele vai ter uma raiz só, tá? uma raiz dupla, e ela vai estar localizada sobre o eixo real. Então ele tem apenas uma raiz, ou melhor, ele tem uma raiz dupla. Então, e essa raiz, ela é real. Ela não tem parte imaginária. Quando você tem um sistema um sistema onde o discriminante é maior do que zero, o fator de amortecimento, se é um, maior que um, você vai observar que o sistema, ele vai ter duas raízes reais. Então, você calculando as raízes do sistema, você vai encontrar que as duas raízes são reais, tá? Então, ele tem duas raízes reais. E, num caso de um sistema onde o discriminante é menor que zero, e ele tem amortecimento, né? Então, ele é um sistema subamortecido. Esqueci de falar que aqui é um sistema superamortecido, né? Então, aqui é um superamortecido, e aqui vai ser um subamortecido. Lembrando que o delta é menor que zero, né? E ele é menor que zero com amortecimento. Porque o caso do oscilatório também, o delta é menor que zero. Então, no caso de um sistema onde ele é subamortecido, as raízes vão ser complexas conjugadas. Então, elas vão ter uma parte real, tá? E uma parte imaginária. Então, duas raízes complexas conjugadas. Nós vamos fazer um exercício para poder entender melhor como funciona isso daí, e observar as grandezas que estão envolvidas na resolução desse tipo de problema. E aí 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 Obrigado.